Bom, Paula, hoje nós tivemos uma visita do presidente da Assembleia ao presidente da Câmara Municipal de Teresina. Tiago, e uma visita prestigiadíssima, viu? O presidente Franzé, que ontem recebeu uma visita do prefeito doutor Pessoa, também de cortesia, hoje fez a sua própria visita de cortesia ao presidente da Câmara, Enzo Samuel. A reunião que estava inicialmente prevista para acontecer no gabinete da presidência foi realocada para o Salão Nobre, vista a quantidade de vereadores presentes, pelo menos 22 dos 29 parlamentares da casa. Na mesa, propostas de parcerias entre o Legislativo Municipal e Estadual. Nós sabemos que é possível realizar parceria entre as duas casas, eu posso citar exemplo da escola legislativa da Assembleia que existe lá, a gente vai solicitar um estudo de viabilidade de se poder implementar também a escola aqui dentro da Câmara Municipal de Teresina, onde a gente possa trazer cursos, quem sabe também especialização, parceria com a rádio e TV Assembleia, ou seja, tratar de projetos que possam engrandecer e valorizar as duas casas. E quem vai ganhar com isso é a comunidade de Teresina, porque quando você abre, por exemplo, cursos ofertados pela Assembleia aqui nesta casa, você está oferecendo mais vaga de profissionalização, de capacitação dessas pessoas. O presidente Franzé Silva aproveitou para anunciar que pretende abrir os serviços de saúde da Assembleia para a população e também falou na possibilidade de novo concurso para aumentar os servidores efetivos da casa. Houve uma grande repercussão o fato de ter havido a exoneração de cargos em comissão. É uma coisa normal em qualquer início de nova gestão, seja no poder judiciário, legislativo ou executivo. É uma coisa normal, nós tínhamos que saber quem eram os comissionados, saber qual é a característica e a formação de cada um deles. Então, nós tivemos que fazer as exonerações e estamos agora analisando caso a caso e vamos ter que retornar àquela casa. É uma casa que tem poucos funcionários efetivos, tem ali uma situação dos efetivos mais antigos estarem já perto da aposentadoria. Então, nós vamos ter ali um programa de desligamento voluntário para a aposentadoria. Nós vamos ter uma situação de gradativamente abrir concursos públicos para diminuir o quantitativo de comissionados, para que a casa possa funcionar de forma organizada, tendo ali o seu quadro efetivo cada vez mais qualificado, motivado, com bons salários, para a gente ter uma normalidade. Já na parte política, o vereador Enzo Samuel desconversou ao ser questionado sobre parcerias com o Franzé Silva. Os dois são nomes cotados como possíveis candidatos nas eleições de 2024. Eu acho que o momento agora é de a gente pensar um pouco na cidade de Teresina. Nós sabemos que precisamos enfrentar alguns problemas e acabei de assumir a presidência aqui desta casa, quero poder fazer uma boa gestão. E em 2024 eu vou deixar para discutir no momento necessário. Bom, então são diversas áreas aí em que se propõem parcerias entre as duas casas legislativas, Paula. Exatamente, Tiago. Só destacar algo aqui que eu achei bastante interessante é que essa reunião aí entre Enzo e Franzé, é uma reunião entre presidentes a princípio, né, ia acontecer inicialmente ali no gabinete. No salão nobre. por conta da presença de vereadores, pelo menos 22 dos 29. Agora, sobre as parcerias, o Enzo chegou com seus pedidos, Franzé também veio com algumas propostas, inclusive já em documento. Eles oficializaram ali um estudo de viabilidade para várias parcerias na questão da comunicação, questão da saúde também. A escola do legislativo se falou na possibilidade da Câmara usar ali o plenarinho da Assembleia para fazer cursos também elaborados pela própria Câmara. Então, a gente vê essa integração e destaco aqui a presença dos vereadores para enfatizar que é o interesse de todos, essa ampliação, essa integração, alinhamento entre os dois legislativos aqui do Piauí e da capital. Bom, e muito prestígio ali, Elivaldo, praticamente toda a casa, todos os vereadores acompanhando essa reunião. Correto, uma aproximação que já é física, né, os palácios, Chagas Rodrigues e Petronio Portela estão na mesma avenida, pertinho ali, quase na mesma quadra, agora uma presença mais de integração institucional, né, as gestões de Franzé Silva e de Enzo Samuel buscando intensificar essa integração. Integração que sempre existiu, né, sempre houve, um comportamento de cortesia envolvendo, não só, envolvendo as duas casas. Isso sempre aconteceu. O que a gente percebe é que a tendência, né, Paulo, pelo que você mostrou na reportagem, é de aprofundamento dessa integração através de parcerias em ações na área da educação, da comunicação, até do funcionamento do plenário das duas casas, com ajustes de horários. É uma expectativa, vamos tratar daqui a pouco desse assunto também, de mudança de horário das sessões da Assembleia Legislativa. O fato é que isso é muito importante, porque, de certo modo, é um fator de fortalecimento dos parlamentares, que são representantes diretos da população e que acabam contribuindo também para o fortalecimento da democracia. Está sendo estudada a mudança de horário nas sessões na Assembleia, Paulo? Pois é, Tiago, pegou até de surpresa nós, jornalistas, repórteres de política, que passamos amanhã acompanhando as sessões e agora o presidente Franzé anunciou, confirmou nessa intenção, esse estudo, que ele, inclusive, ressaltou que tem a simpatia de outros deputados aí da nova legislatura para essa mudança de horário. As sessões, elas acontecem geralmente ali no final da manhã e pela proposta que está sendo estudada, ela vai acontecer agora durante o período da tarde. A gente, inclusive, tem uma sonora dele comentando sobre. Nós temos conversado com deputados e deputadas da próxima legislatura, que são simpáticos a essa possibilidade de mudar o horário para que possam acompanhar durante o período da manhã as demandas dos vereadores, dos prefeitos, da liderança, nos órgãos públicos. E isso nos permitiria fazer a cobertura ao vivo das sessões, não só do plenário, mas também das comissões técnicas da Câmara Municipal. Estamos em estudo ainda, não tem o horário definido, acho que quem vai definir isso é a próxima mesa diretora, mas a ideia é que seja no período da tarde. Então já teve, Elivaldo, no passado, os trabalhos lá no plenário já aconteceram no período da tarde? Já, já sim, período da tarde. Tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa, já teve período em que as sessões eram vespertinas. Era a tarde, entrava até na noite, dependendo dos temas e da pauta a ser cumprida. Aí mudou para amanhã, nas duas casas, tanto na Câmara como também na Assembleia, e agora existe essa ideia aí sendo pensada. Vamos aguardar o que vai acontecer para o aproveitamento melhor do dia, se não me engano. Esse é o principal argumento apresentado, porque a tarde lá é praticamente fechado. Então funciona a tarde e amanhã fica mais para as comissões, o atendimento à população de modo geral. A Assembleia terá um funcionamento pleno nos dois turnos, essa é a ideia. Mas a ideia ainda ser estudada, planejada, ainda carente de uma definição. Então, assim, mudaria a característica do funcionamento da Assembleia Legislativa, onde as reuniões das comissões já acontecem durante a manhã, precedem ali a sessão que já ocorre no final da manhã. E aí nós teríamos ali... Final da manhã, começo da tarde até já. Dois turnos ali de movimentação na Assembleia Legislativa, Paulo. Exatamente, Tiago. Inclusive, uma das coisas que o presidente Franzé citou para a gente, que eu analiso aqui e observo, é essa tendência, essa intenção dos deputados de terem uma participação popular maior, não é, Livaldo? Ele destacava ali, olha, pela manhã os deputados querem cumprir agendas, atendimentos a lideranças, acompanhar a própria agenda do governador, da Câmara, da Prefeitura. Da Secretaria. Exatamente. Então, a gente observa, na mudança desse horário, também uma intenção de uma participação junto à população maior por parte dos deputados que vêm aí para a nova legislatura. E aí